Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hartronic. Estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, estou aqui com mais um lançamento da LG. É o novo modelo UR9050 PSJ. Então, bem-vindo ao mundo emocionante das TVs modernas. Então, se você está procurando uma experiência de entretenimento em sua sala de estar, a TV LG UR9050 já é uma excelente escolha. Ela tem recursos avançados e qualidade de imagem impressionante. Então, vamos explorar as especificações e recursos de última geração que a tornam uma opção ideal para os amantes de entretenimento. Então, vamos começar falando da resolução. A TV LG UR9050 é equipada com a mais recente tecnologia de resolução Ultra HD 4K, que oferece uma qualidade de imagem excepcionalmente nítida e detalhada. Com uma resolução quatro vezes maior do que as TVs Full HD tradicionais, você poderá desfrutar de uma experiência visual deslumbrante, com cores vibrantes e texturas realistas. Com suas generosas 55 polegadas e 65 polegadas, a TV LG UR9050 oferece uma tela ampla o suficiente para criar uma experiência de cinema em casa. Seu design elegante e minimalista se adapta perfeitamente a qualquer ambiente, adicionando um toque de sofisticação à sua sala de estar. A Smart TV LG UR9050 permite que você acesse uma ampla variedade de conteúdos e aplicativos diretamente na tela da sua TV. Com o sistema operacional WebOS 23, você pode transmitir seus filmes e programas de TV favoritos, navegar na web, acessar suas redes sociais e muito mais. Tudo isso com facilidade e conveniência. A tecnologia HDR embarcada na TV é outro destaque da LG UR9050. Com o HDR ativo, a TV oferece um maior nível de contraste, reproduzindo detalhes mais nítidos em áreas claras e escuras da imagem. Isso proporciona uma experiência visual mais envolvente e realista, tornando cada cena ainda mais cativante. Além da qualidade de imagem excepcional, a LG UR9050 também oferece um som imersivo e envolvente. Com seus alto-falantes integrados e tecnologias de áudio aprimoradas, você terá uma experiência sonora que complementa perfeitamente a qualidade de imagem de tirar o fôlego. Uma outra questão interessante é que a TV LG UR9050 é projetada para oferecer uma ampla gama de opções de conectividade. Com suas várias portas HDMI e USB, você poderá conectar facilmente dispositivos externos. Então, agora eu vou falar um pouco mais das especificações desse modelo da LG UR9050. Essa TV tem um painel 4K Ultra HD, resolução 3840x2160 e iluminação do painel Edge. A frequência nativa é de 60 Hz nativo. O processador é o A5, geração 6, 4K. A TV possui Upscaling 4K, Inteligência Brightness Control, HDR10 e HLG, Filmmaker Mod, Local Dimmen, Dynamic Tome Map e 9 modos de imagem. Na questão dos jogos, ela tem HGIG, otimizador de jogos e ALLM, modo de baixa latência automático. Na questão da Smart TV, ela tem o sistema operacional WebOS 23, Inteligência Artificial LG Tink, Reconhecimento Inteligente de Voz, Controle Smart Magic, Amazon Alexa, compatível com Apple AirPlay 2, ela tem app de controle pelo smartphone, web browser completo, LG Channel e é compatível com câmera USB. Na questão do áudio, a saída de áudio é de 20 watts RMS em dois canais, a direção do som é inferior, ela conta com Inteligência Artificial Sound Pro, Virtual 5.1.2 OpMix, Clear Voice Pro, Inteligência Acoustic Tunnel, LG Sound Sync, modo de áudio compartilhado, Bluetooth Surround Read e saída de áudio simultâneo. Na questão de conectividade, ela conta com três entradas HDMI, com suporte ao IARC e ao ALLM. Ela tem HDMI SEC, retorno de áudio IARC no HDMI 2. Ela conta também com duas entradas USB 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth versão 5, uma entrada Ethernet, uma entrada de RF antena ou cabo e saída de áudio digital ótica. Essa TV você pode colocar na parede, para isso você precisa do suporte VESA 300x300mm. Ela é bivolt e tem um baixo consumo de energia. Nos acessórios, ela conta com suporte, controle Smart Magic e duas pilhas AA. Então, pessoal, para concluir, a TV LG UR9050 é uma escolha muito interessante para quem procura uma experiência de entretenimento de alta qualidade. Com sua resolução Ultra HD 4K, design elegante, recursos Smart TV, HDR ativo, som imersível e conectividade avançada, essa TV proporciona uma excelente experiência visual em sua casa. Então, galera, para quem pretende adquirir uma nova Smart TV, não perca a oportunidade. Eu vou deixar um link seguro aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Peço que coloque aí quais foram as suas impressões sobre esse novo modelo da LG, a UR9050 PSJ. Peço também que dê seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!